Vamos conferir agora então a agenda desta quinta-feira dos candidatos que disputam o governo da Bahia. O candidato a Semineto do União Brasil participou de debate pela manhã. A tarde gravou o programa eleitoral e fez carreata na cidade de Macaúbas, no centro-sul do estado. Jerônimo Rodrigues pela manhã se reuniu com lideranças. A tarde fez carreatas nas cidades de Irará, Ouriçangas e Aramari. Agora à noite vai estar em Alagoinhas, onde faz caminhada e comício.